Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Vuto, aquela ali é minha casinha e estamos amanhecendo mais um dia aqui em Barra de Guaratiba, porém hoje eu dormi aqui no sofá da casa aqui do Felipe e da Dai do canal Nós Vai, por quê? Porque lá dentro da casinha a gente recebeu a visita de um casal que estava morrendo de saudade ontem eles venderam um carro deles, vieram entregar aqui no Rio porque compraram um outro carro maior para montar a casinha deles e eles estão dormindo lá na Kombi, então eu vou mostrar para vocês Pessoal, hoje vocês não vão acreditar, hoje é dia 9 do 12, vocês estão vendo esse vídeo aí na quinta-feira a hora que sair, eu estou gravando agora porque eu estou sem conteúdo para vocês vocês falam assim, Vuto, filma qualquer coisa, mostra sua cara inchada, estou mostrando minha cara inchada porque eu acabei de acordar porque eu estou sem conteúdo, pessoal, não gravei, passei uns dias meio gripado ali e o conteúdo chegou perto e eu não tenho vídeo, não estou conseguindo nem falar, não estou conseguindo pensar Por quê? Porque estamos indo, marquei com a galera do Instagram que eu já estou de partida do Rio apareceu uma proposta muito legal lá em Arraial do Cabo, então estou indo para lá mas como eu prometi para o pessoal do Instagram, eu vou encontrar eles na Praia de Grumarilla então estou arrumando uma coisalhada tudo aqui para a gente poder ir para lá então vou, o casal aqui já acordou, vou mostrar para vocês, para mim poder arrumar a casinha a gente partir para lá, tá bom? Simbora Preparados então para ver quem que é esse casal que está dormindo aqui, gente quem que é? Já falei com eles, eles já acordaram Onde casa? Onde casa? E aí? Conseguiram dormir? Dormiram bem aí? Uma delícia! E aí, gente, estou aqui com a Thaís e o Diego do Rota Livre pelo Mundo dois queridos aí, que eu estava morrendo de saudade deles para quem sabe a gente passou o... olha, já cheguei, estou entrando aqui os anos Pode ficar à vontade A casa é sua A casa é minha? Sente-se em casa A gente passou ano novo lá em Carranca junto, né? É verdade E pessoal, eles viajaram dois anos com uma Tracker com barraca de teto, né? Isso mesmo E eu fiquei muito no PSO se vocês trocaram Ficou, ficou Então eles venderam a Tracker de barraca de teto e compraram uma van agora Então, o canal deles está lá na descrição do vídeo Eles vão montar passo a passo essa van para vocês E resumindo, eles vão montar na estrada, né? Vão estar viajando e montando e dormindo ali Então, ó, corre lá na descrição depois do vídeo Se inscreva no canal deles para não perder essa aventura aí, hein? Isso aí, esperamos vocês lá Muita aventura pela frente Isso aí Que da hora, muito bom isso E eu também, logo, logo, né? Vamos pegar um negócio maior também e montar Quem sabe a gente não pega e monta junto uma parte Será? Já toquei a Thaís e o Diego daqui Já arrumei minha casinha Eles estão lá em cima tomando café Eu não vou nem conseguir tomar café Por quê? Estou sem água na pia Ó, acabou minha água Vou ter que encher aqui Porque a gente vai preparar um cafezinho Preparar as coisinhas lá É... Meu teto Choveu muito aqui no Rio esses dias O teto está até meio embolorado por lá de fora Eu vou ali passar um paninho agora Tenho que pôr minha moto ali atrás Deixa eu pegar um verde aqui E... E lá não pega sinal onde a gente está indo Então, pessoal, eu não sei que hora que eu vou voltar Por isso eu estou fazendo esse vídeo agora Para tentar soltar Deixar programado Porque de noite não vou conseguir soltar para vocês Entendeu? Não... Caramba Eu não vou conseguir mostrar o rolê lá Porque só no próximo vídeo Ô, Jesus amado Paciência, olha Está caindo tudo Desculpa Vou mostrar aqui em cima do painel para vocês Em cima da Kombi é assim Na verdade eu estou precisando dar uma lavada nesses painéis Mas... Está vendo também embolorado aqui Vou meter um vejo aqui Para ficar bonitinho para as pessoas verem Só que na verdade O bolor está por dentro, gente Eu vou ter que passar um paninho lá também Já pulamos aqui para o lado de dentro Estamos aqui limpando E olha aí, pessoal Como fica o meu teto, ó Quando eu parar Qualquer lado que o vento vinha Ele entra aqui, ó Se, por exemplo, o vento estiver vindo de lá Eu só ia levantar essa parte E abaixar a outra ali, entendeu? E o bolor que eu estou falando para vocês É aqui, ó Ele está para o lado de dentro, ó Aí eu vou passar um paninho Deixar limpinho aqui Eu tenho que tomar um banho ainda para ir Né? Olha aqui meu cabelo, cara Eu tinha que meter o cabelinho Para parecer com o cabelinho pretinho Lá para o povo, né? Não adianta nada Eu vou parecer com o cabelo preto lá E branco aqui Ai, ai Eu estou doidinho, gente Estou doidinho Eu acordei Desde as seis horas Caramba Olha que quebra o vidro Caiu, peraí Vai dar merda isso Vai dar merda Calma aí, gente Vamos devagar Pronto O tetinho já está limpinho Olha isso aí, ó Graças a Deus Rezei muito essa noite Para Deus dar um dia bonito Porque faz dois, três dias Que está chovendo aqui Está muito difícil, pessoal Eu tentei marcar um encontro Aqui para vocês no Rio Tentar achar um lugar Mas não tem Não tem um lugar seguro Imagina eu marco um lugar Vocês vão lá É assaltado lá Não tem lugar barato Eu vim num camping Que tem em C Camping CCB Não sei Cândido e Cuba do Brasil Uma coisa Preço muito caro Muitos aí não teriam condição De me ver Então eu estou marcando Uma praia do Grumari No estacionamento Para o pessoal do Instagram ir lá Mas daqui eu estou indo Para a Raial do Cabo E lá eu estou com um lugar Já reservado Que eu vou ficar dez dias E vou falar aqui para vocês Aí vocês vão lá Me ver, tá bom? Então é isso O tetinho está arrumadinho Vou encher minha caixa d'água Pôr a motinha ali Vou ver se eu tomo um banho E pintar o cabelo Acho que não vai dar mesmo não Vou ter que mostrar a realidade E a única coisa da Kombi Que eu não gosto Que ainda vou mudar É essa cortina aqui Isso não me agrada Eu queria pôr um negócio Que eu puxasse de correr Tampava Legal mesmo Não ficava esse saco aqui Entendeu? Poderia colocar meio que velcro aqui Mas também não ia ficar bonitinho Eu quero arrumar um negocinho Tipo branco Tipo aquelas portinhas de correr De banheiro Só que os gomes é muito grande Eu queria uma Que os gominhos fossem menorzinhos Eu já vi um negócio desse Mas 600 reais Então eu vou ter que criar Uma coisa assim Mas beleza Vamos lá pôr a moto Encher a água Tomar um banho Passar no mercado Vou levar uns cafés Falei para o pessoal Para a gente montar um cafezinho Quem quiser fazer um café comunitário Levar uma bolachinha encheada Um leva um pãozinho Biscoitinho A gente junta tudo E bater um papo Eu gosto de ver vocês Como é que eu posso dizer? Vocês são combustível Disso aqui Entendeu gente? Sem vocês Aventuras de Guto Não ia funcionar E sem Deus também Deus sempre em primeiro lugar Tudo isso aqui Eu devo a Deus Essas conquistas Mas preciso de vocês também E vocês gostam dos meus vídeos Aí falam muito bem Por que eu estou falando nisso? Eu estou com pressa Gente Vamos lá para a moto Hoje não vai ter musiquinha No vídeo não Tá bom? Eu vou pôr Sei lá Aqui para mim Pôr a moto Ali para vocês Ó Nossa Sujou tudo Pera aí Para aí Para aí Opa Aqui é novo no canal Eu levo uma pop senha Atrás da Kombi Fiz um suporte Tem vídeo tudo aí Para vocês ver Tá bom? Ó o suporte Na verdade o celular Tinha que ficar nessa posição Aí Vamos colocar a moto E eu põe no braço mesmo Viu? Pera aí Tem que desengatar Tá engatado ainda E aí Tudo bem? Colocamos a motinha Agora eu ponho duas fitrinhas de catraca E a moto está pronta O pessoal tem que levar a moto Para o pessoal ver também Porque As pessoas Nossa As pessoas vai para ver a Kombi também Nem eu É para ver a Kombi Chora o pau Olha aí gente Com apenas duas fitinhas de catraca Uma aqui E outra aqui Ó A moto Nem mexe Ó Tá vendo? E esse suporte Esse suporte ainda segura eu aqui em cima Olha aí para você ver a força disso gente Eu tenho 68 quilos Mentira Tem 98 Agora Eu vou lá encher minha caixa d'água Eu uso esses baldes Retrátil Tá vendo? Então a gente vai lá Vou mostrar para vocês aqui Onde Eu encher minha caixa d'água Eu já mostrei em um dos vídeos anteriores aí A entrada do reservatório aqui ó Se tiver mangueira Era só ligar na mangueira e jogar aqui Mas como não temos Eu tenho essa bombinha Eu coloco aqui dentro da água Gente ó Agora vamos ligar lá dentro da Kombi Ó Tem 30 metros de fio Então dá para Ligar de boa E aqui eu tenho uma Uma tomada 12 volts Ó Vamos lá ver se ela Tá puxando já Olha aí Já tá puxando Show de bola Só deixar encher agora Bom Caixa d'água já tá cheia Vamos fechar ela aqui Pronto Agora vamos ver se aquele pessoal lá tá acordado né Porque já são 9 horas Eu marquei 10 horas Tem que passar no mercado ainda Vou comprar uns Um refrigerante Umas bolachinhas para levar também Vamos lá Todo mundo pronto? O grande evento Internacional Hora do café da manhã E o tio Guto Bora Café da manhã Vamos tomar lá na praia Cadê a Dai? Roncando Roncando ainda Bora Dai Vem aparecer para os seus seguidores Olha isso gente Aê Cadê a animação Bora levantar Bom pessoal Então esse vídeo vai ficando agora por aqui Esse vídeo foi para não deixar vocês na mão Vamos ficar sem vídeo hoje Ficar esperando o vídeozinho do Guto aí né Para acompanhar essa novelinha Então forte abraço para vocês No próximo vídeo a gente vai estar mostrando lá Como foi o eventinho Tá? Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês Chora pau Chora pau Chora pau Com bosa preparada Dia tá lindo graças a Deus E esse povo tudo enrolado aí Vambora gente Vamos conversar lá na praia Por favor Uh Pãozinho Eu tô desde as seis e meia de pé Mas é isso aí Beijo no coração Tamo junto viu Sempre